No Tag Games de volta, então gurizada dessa vez um tutorial bem rápido, vou estar mostrando aí pra vocês como vocês vão estar corrigindo os nomes dos jogadores do Brasileirão, principalmente o Atlético Mineiro, o Grêmio e acho que era a Ponte Preta que também vieram errados depois da última atualização, então vamos pro vídeo. Vocês vão entrar primeiramente no site que é esse aqui que está na descrição, adf.ly barra 1ghz y a, vamos fazer aquele mesmo procedimento de sempre, né gurizada, esperar os 5 segundos nessa tela aqui, lembrando não é pra instalar, não é pra fazer download de nada antes de clicar em fechar propaganda. Deu 5 segundos? Cliquem em fechar propaganda, vocês vão ter que estar nessa página AllPayCode aqui, esperar os 5 segundos, quando acabar os 5 segundos aqui vocês cliquem em free download. Vou esperar um pouquinho, se não abrir, cliquem de novo, pode abrir outra página também, fechem sempre. Tem que dar essa tela aqui, salvar como o e-pass, beleza? Vocês selecionem o lugar que vocês quiserem pra salvar, mas depois tem que passar pro pendrive, não se esqueçam. Vou botar aqui nos meus downloads, beleza, tá nos downloads, vocês baixaram, tá tranquilo e favorável. Vão aqui, ó, e mostrar na pasta, vou entrar aqui, botar o direito, extrair para o e-pass, vocês vão extrair para o e-pass, vai esperar carregar, e carregou, tá aqui o e-pass. Passem essa pasta, o e-pass, para o seu pendrive, que lembrando, tem que estar formatado em FAT32, como vocês já podem ver em outros vídeos que eu já mostrei, vai estar na descrição aí também os outros vídeos dos outros tutoriais. E agora vamos para o Playstation, para vocês verem o procedimento, que eu já expliquei várias vezes, mas para quem não sabe, vou mostrar de novo. Playstation 4, vocês vão entrar aqui, ó, no PES 2017, obviamente, no modo Edit, vocês vão em gestão de dados. Vocês vão em exportar e importar. Importar time. Vai estar conectado o USB de vocês, você selecione, vai aparecer para vocês o seu pendrive, aperta em quadrado para selecionar todos os times, aperta em X para dar próximo. Não precisa selecionar isso aqui, deixa sem marcar, e deu ok. E agora é só esperar que agora vai automaticamente todos os jogadores, todos os times, vai estar tudo atualizado. Então é só aguardar, finalizar isso aí, e pronto, gurizada. Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, se não estão inscritos ainda, e deixar aquele like aí no vídeo. Beleza, gurizada? Comentem também se foi de grande ajuda, ou se tiverem alguma dúvida. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, e falou! E galera, Jogos Digitais é com a Gaming On Digital Store. Lembrando aí vocês, PES, FIFA e qualquer outro tipo de jogos de Playstation 4, Playstation 3, vocês vão encontrar lá. O WhatsApp vai estar aparecendo aí da tela e também vai estar na descrição. Entrem em contato. O nome da loja é Gaming On Digital. E vocês vão estar falando com o Paulo. É só vocês entrarem em contato com ele e falar que vieram pelo NoTag Games, que vocês vão ganhar um super desconto nos jogos. Tirem as informações diretamente com ele e aproveitem os ótimos preços.